Foi como a crente em nosso Senhor Este acontecimento veio suceder O fato que aconteceu, ouvindo este hino Todos vão saber A pobre irmãzinha não tinha com que Mas teve vontade de uma coisa comer E se algo é santo eu não tenho dinheiro Mas vou lhe pagar se o Senhor me vender E se algo é santo eu não tenho dinheiro Então você faz uma oração Neste papel que nós vamos ver Vou pôr na balança, no contrapê Então vamos ver se ela tem poder A mesma quantia que ela pesar Sem cobrar nada você conceder Aquela oração foi da balança Mas o marcador não quis obedecer O homem foi todo, o alimento foi todo Encheu a balança sem o preço descer Porque servimos um Deus verdadeiro Porque servimos um Deus verdadeiro Que 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 servimos um Deus verdadeiro Não resistindo a sabedoria E ao Espírito qualquer palavra Sem só juntar falsas testemunhas Que os escriba para o condenar Estevão pôde ter os céus abertos Em quantas pedras em seu rosto lhe batia É mil filhos de Deus esperança Mas um filho que agora também ia Estevão foi o primeiro mar Depois que Cristo desta terra partia Mas não seria somente Ele Pois muitos outros também lhe seguiriam Saulo de Tarso viu e consentiu Assistindo tudo impassivelmente Ele mesmo também não sabia Em que um dia seria um crente Que passaria pela mesma dor Perseguidor que foi de tanta gente Ensinou guardar minha coroa Seguiu a Cristo e morreu contente Por toda cidade foi onde passava Ele se ouvia os profetas falar Ele precisava estar definido Naquele sentido de ser separado Ele respondia sem nenhum temor Tudo que ouvia ele já sabia Que o seu Senhor seria tomado Ele disse eu sei estou preparado Assim que ele ia só um dia ao vento Naquele dia então ele ia Forou para o rosto Assim perguntou Porque me segue Sou o que tu queres Porque tomaste firme decisão É uma bênção muito desejada Foi a resposta com precisão Senhor eu quero uma porção Do teu poder Quando subir É o que deseja o meu coração Ele disse eu agora tinha consigo Aquele tesouro tão desejado Foi com fé e muita esperança Com perseverança ele tinha alcançado Porção dobrada do Espírito Santo Que muitos crentes não têm buscado Nesta promessa é para os que querem E com paciência permanecer Hoje mesmo ainda vai ser batizado A cidade sempre firme Pegantei esse evangelho Buscando as almas perdidas Aquelas que desviou Cada alma que alcançar Depois que foi resgatada No jardim de nosso Deus Será mais uma flor Não tem seca e não tem chuva Nem inverno e nem verão Se tiver esse desejo Dentro do teu coração Não tem seca e não tem chuva Nem inverno e nem verão Se tiver esse desejo Dentro do teu coração A cidade sempre firme Não tem seca e não tem chuva Nem inverno e nem verão Nem inverno e nem verão Se tiver esse desejo Dentro do teu coração Não tem seca e não tem chuva Nem emverno e nem verão Se tiver esse desejo Nem emverno e nem verão Não tem seca e não tem chuva Nem emverno e nem verão Não tem seca e não tem chuva Não tem seca e não tem chuva Jesus, Jesus para sempre Eu hei de te amar Eu hei de te amar Sendeu ainda Um pecador Tu me amou E toda maldade Toda iniquidade Que tinha em mim Teu sangue lavou Jesus Mestre Jesus Mestre Jesus Eu me peço Jesus 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 Não me deixe Eu te negar Já teve alguém Que lhe prometeu Um grande amor Mas interrogado Amedrontado Na madrugada Teu nome Me negou Jesus Jesus Querido Jesus Hoje eu quero Jesus Jesus, Jesus eu preciso, ser revestido, com a verdade e toda a justiça, do teu grande amor. Eu quero viver e combater, vou com a verdade e ser revestido. Quem quiser ver a verdade, na Bíblia registrado, Jesus ama o pecador, mas abomina o pecado. Quem falar que ama a Deus, tem que ser santificado, Pra ter o nome de crente, precisar ser separado. Na liberdade do mundo, tem muita gente amarrada, Pensando que é mais fácil, andar no caminho largo. As igrejas tão vazias, os presídios tão lotados, De gente religiosa, que na mentira, são enganados. Tem muitos que tem Jesus, porém, no lugar errado, Diz que ame quem tem fé, num piso defendurado. Jesus não tá em corrente, nem num ser do profechado, Ele é o libertador dos outros inimigos do pecado. Me contar malá. Um vermelho que estava em pecado A santa ceia não pôde tomar O corpo de Cristo via gratis Paz, escondendo dentro de outro lugar A irmã igreja com o coração cheio de pesar Meditando aonde seria O lugar que devia o corpo colocar Se jogasse ali no chão As galinhas ou os cães iriam pegar Ah, lembrando então que havia Um troco velho perto do quintal Mas nada fica escondido No outro dia ao despertar O gado ao redor do tronco O lave berrava com a lamentar Ao redor de uma manjedoura Também reuniam para contemplar O pão que deixou do céu E veio ao mundo nos alimentar Juntil à cidade santa Onde a temos de morar Ali não terá mais pranto Lamento não mais terá Assentado sobre o trono Ao lado do Pai está Aquele que do seus olhos Todo pranto enxugará Novo céu e nova terra O Senhor nos preparou Para aqueles que até o fim O seu amor conservou E não haverá mais morte Todas as coisas que passou São fiéis e verdadeiras As palavras do Senhor Mas para os que são descrentes Gente que exibiu o erro A mentira ou remarca um beijo No lado do fogo ardente No lago de fogo ardente Todos vão ser visioneiros O nosso Deus é amor Mas também é justiça Se quiser ainda é tempo Também pode ser herdeiro Do reino celestial Eterno é verdadeiro Sente todo o coração Sente todo o coração Crer no sangue do cordeiro A morte já foi vencida Naquele duro madeiro Eterno é verdadeiro Eu não tenho nada que me prende, nesse mundo eu não tenho pretensão. Eu já fui transformado por Jesus, só Jesus pode dar libertação. Não sou mais a velha criatura, quem vivia só de ilusão. Minha alma goza um amor profundo, agora eu tenho Jesus no coração. Música Mas no fim dessa estrada se encontra um abismo de grande perdição. Música Este mundo da condenação É o caminho, a verdade e a vida Em outro não há salvação Música No monte da soliteira Jesus subiu para orar Música Dobrando o joelho em terra, com Deus começou a falar Música Dizendo em suas palavras que a hora está pra chegar Música Que o pai lhe confortasse e desse força pra suportar Música Música Jesus clamava ao pai, assim na sua oração Música Com o seu rosto em terra, as lágrimas caindo ao chão Música E logo desceu um anjo que veio lhe confortar Música Amigo que estás ouvindo, veja o que Cristo passou Música Pra te dar a salvação, lá no seu reino de amor Música Tu deves aceitar a Cristo, dentro do meu coração Música Ele morreu pra te dar Música Ele morreu pra te dar Música Música Com meu rosto banhado em pranto Pra Jesus eu canto, bebido em louvor Música Agradeço por ter me ouvido E me concedido, oh consolador Música Com fé eu pedi a Jesus Por mim e por todos nós Jesus assim ouviu minha voz E vitória assim me deu logo a voz Música 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 Com poder do Espírito Santo Eu implorei tanto Para receber Música Música Descerei com fé no Senhor Meu consolador me encheu de poder Música Com fé eu pedi a Jesus Com fé eu pedi a Jesus Por mim e por todos nós Jesus assim ouviu minha voz De vitória assim De vitória assim me deu logo a voz Música 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 Quando você olhar em seu irmão Música 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 Se o Deus olhasse em nossa iniquidade Música 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 O grande evento está sendo preparado E a corpresa já não tarda não Lá no céu tem um noivo ansioso Música 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 A grande obra da nossa salvação Música A raposinha tem que escopir como morada As aves do céu também tem seus ninhos como a casal Mas Jesus Cristo deixou seu trono e veio ao mundo para salvar Andou na terra e não teve lugar pra sua cabeça ele reclinar São João XIV Jesus prometeu Creia em Deus e em mim também Porque eu vou preparar lugar E novamente pra vós voltarei Somente aqueles que receber o Salvador Perceberás Fiel na graça Então vai ter Um lugar certo para morar Junto de Cristo na eternidade Aonde nunca mais lamentará E as suas lágrimas Deus limpará São João XIV Jesus prometeu Creia em Deus e em mim também Porque eu vou preparar lugar E novamente pra vós voltarei E aí E aí E aí E aí E aí